O Projeto de Decreto Legislativo Regional da Autoria do Bloco de Esquerda visa revogar o Decreto Legislativo Regional 1.2012M, repondo desta forma o subsídio em solaridade ao funcionalismo público na região, produzindo efeitos à data de entrada enviou do Orçamento de 2016. No seu preâmbulo é referido que se justifica a reintrodução do subsídio em solaridade aos trabalhadores da administração pública e local, ainda mais quando o Programa de Ajustamento Económico e Financiais termina a 31 de dezembro do ano em curso. Ora, esta matéria deve ser analisada de várias perspetivas a fim de decidir. Analisemos então, do ponto de vista da concertação social, do elemento teleológico do diploma revogado, ou seja, a sua finalidade, a conjuntura política nacional e as consequências da sua representação face às despesas públicas. Da análise efetuada aos parceiros emitidos, verifica-se que os sindicatos são de opinião que esta matéria seja objeto de negociação junto aos parceiros sociais e ao Governo. O próprio Presidente do PS Madeira referiu nesta Casa que esta é uma das matérias que devia ser objeto de negociação através do Conselho Económico e da Concertação Social. O próprio Sr. Deputado Roberto Almada referiu que é a favor da negociação entre parceiros sociais relativamente a outras matérias já abordadas nesta Casa. Relativamente ao elemento teleológico, o diploma cujas normas pretende repristinhar remonta a 1990. É certo que a nível de preços na região era superior ao verificado no continente e ainda se verifica. Mas este diploma foi criado com propósito ajustar os salários da função pública aos salários do setor privado. Uma vez que para este setor as negociações das tabelas salariais tinham em geral contemplado esta situação, o que não se verificava para o funcionalismo público, onde se aplicava a tabela definida para a Administração Pública Central. Isto consta do preâmbulo do diploma de 1990. Não se pretendeu com esta lei beneficiar os funcionários públicos, mas sim equipará-los em termos salariais aos trabalhadores do setor privado. Ou seja, pretendeu-se com esta lei suplantar uma discriminação salarial entre trabalhadores dos setores públicos e privados da RAM. A questão que se coloca é a seguinte. Será que esta discriminação se mantém? Será que os efeitos da crise não foram mais devastadores no setor privado? Existem dúvidas e nós estamos aqui para esclarecê-las, como é óbvio. Mas a conjuntura política nacional não pode ser descurada também. A conjuntura política nacional não é favorável, aconselhando prudência e sentido de responsabilidade. O programa de governo da coligação prevê a reposição dos salários em 20% até 2019. Mas caso Portugal passe a ser a ter um governo de esquerda com apoio da extrema-esquerda, o que só por uma hipótese coloca, o mais provável é que a reposição dos salários venha a acontecer em 100% já no próximo ano e não de forma gradual, como previsto pela coligação. E nestes termos, não devem ser tomadas medidas a nível regional sem que seja clarificada esta situação de impasse político. Assim sendo, aprovando-se esta medida, estaríamos perante uma eventual dupla discriminação face aos trabalhadores do setor privado, invertendo-se assim a lógica do diploma revogado que se pretende repristinhar. Nós aqui exercemos funções políticas, senhores deputados, nós não somos sindicalistas, nós temos que analisar os problemas no seu todo. Nós não podemos estar a analisar só do ponto de vista dos direitos. É necessário informar, é necessário chamar a população também a cumprir com os seus deveres. Nós somos políticos para definir a estratégia política para todos e não só para uns. Caso para dizer, devemos legislar com responsabilidade. Devemos legislar do ponto de vista da forma pela positiva e não pela repristinação de normas cujo elemento teleológico, que é a sua finalidade, já não corresponde à realidade dos nossos dias. Do ponto de vista da substância, ter em conta os princípios exerados na Constituição, nomeadamente o princípio da igualdade, evitando situações discriminatórias, que poderá ser o caso. Do ponto de vista da despesa, a reposição dos 2% do subsídio em solidariedade tem um custo anual de 7,3 milhões de euros, valor que não é possível comportar à data, já que esta despesa colocaria em causa a trajetória de sustentabilidade das finanças públicas da região. Não esquecer que as finanças públicas são as finanças de todos nós, analisadas do seu todo. Há necessidade de agir com responsabilidade. Nós não somos crianças mimadas que puxam pela saia da mãe quando vão ao supermercado e que estão constantemente a pedir. É fácil pedir. É necessário ter um sentido de responsabilidade e verificar se é o momento oportuno para decidir sobre esta matéria. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, volto a referir que não é uma questão de princípio, é sim uma questão de forma e de oportunidade. Ou melhor, falta dela. O Grupo Parlamentar do PSD é a favor de medidas que restringem discriminações. É a favor de medidas que protejam e beneficiem toda a população. Mas não a qualquer custo. É necessário cada vez mais um sentido de responsabilidade apurado. Assim sendo, o Grupo Parlamentar do PSD votará contra esta iniciativa em virtude de se entender que a finalidade do diploma que se pretende repristinar já não subsiste, devendo em caso de necessidade legislar-se pela positiva e criando, sim, um diploma novo, mas em tempo oportuno. Após clarificação da conjuntura política nacional quanto à reposição dos salários, cabendo ao Governo Regional, em sede de análise orçamental, estudar o impacto que esta medida pode ter para efeitos da sua viabilidade. Obrigada.